André Menezes mandou um superchat. Obrigado, André, pelo superchat. Ele falou assim, um de dois. Fala, Marcel. Samsung Tops e Apple conseguiram virar objetos de desejo devido ao forte marketing fazendo com que os seus usuários comprem. Ele falou que tem um segundo. Deixa eu ler aqui. Ele colocou mais pra baixo um outro superchat com o segundo. Aparelhos mesmo com draw gates. Você não acha mais importante para uma empresa investir em propaganda poder até economizar em tecnologias? Pô, cara, eu sou um cara de marketing. Você tá perguntando pra mim se eu acho mais importante uma empresa investir em propaganda? Pô, quanto mais investir, melhor. Só que tem que ter um bom profissional de marketing lá. E isso é difícil de achar. Pra caramba. Montar um bom time de marketing. Muito difícil de fazer. Não é fácil. Tomar as decisões que realmente vão ajudar a marca a se estabelecer aonde está sendo projetado. E ser congruente com as expectativas de vendas. Desculpa. E as expectativas de projeção da marca, posicionamento de marca. São coisas diferentes. Eu não acho que é só o marketing que faz a marca se posicionar. Eu acho que marketing é um dos fatores. Tudo começa com produto. Sem produto. Sem o produto em si. Sem o produto ser bom. Sem o produto ter características fortes. Sem você ter o produto na mão. A capacidade de fabricar este produto em altas quantidades. Não importa qual a tecnologia que está empregada. Sem o produto, todo o resto é obsoleto. O produto é essencial. E tudo começa pelo produto. Produto bom. Produto de qualidade. Ajuda o marketing. Ajuda a vendas. Produto que tem diferencial. Ajuda o marketing. Ajuda a vendas. Tudo começa pelo produto. Então eu acho que, acima de tudo, é o produto. Produto ruim. Consumidor insatisfeito. Produto bom. Consumidor satisfeito. Odeio a palavra consumidor. Mas usei aqui. Empreguei aqui. E aí, você curtiu esse corte? Ficou bom, né? Pode se inscrever aí no canal, que tem muito mais. Ou até assistir outros vídeos, que nem tem aí embaixo. Mas olha, se você quiser assistir esse vídeo na íntegra, tá na descrição, aqui embaixo, ó. Pra você ir lá e assistir ele inteirinho. E aí, você vai assistir esse vídeo na íntegra.